Ó, gente, eu pedi pra ser áudio aqui, mas vai ter, gente. Vamos a bem bolada da live. Eu vou pôr no alto-falante aqui mesmo. Vamos ver. O negócio é raiz aqui. Alô? E aí? Tá ouvindo? Tô ouvindo, e aí? Marcos Castro ao vivo no loop. Acho que a galera tá te ouvindo também. Tomara. Cara, conta a sua piada, por favor. Vai. Luzá, brilhante. Eu mandei pra vocês, porque só vocês entenderiam ela, cara. É verdade. Aí eu fiquei muito feliz de ter feito ela. Mas aqui tem quase duas mil pessoas que também vão entender. Pode mandar. Eita, porra, que responsa agora, hein? Tomara que ela não esteja tecnicamente errada, mas vamos lá. Bom, o Tejada tá aqui pra isso. Vamos lá. O homem pediu pra instalar uma internet com 100 mega, tá? Mas, surpreendentemente, veio com bem mais velocidade. Qual é o nome do filme? O pessoal já pensou... É um filme. Como é que... Vem com mais velocidade. Ninguém soube responder. Uma coisa com surpresa. Ninguém soube. Ninguém soube. Eu pensei em banda larga, mas banda... Banda nova, banda surpresa. Essa é a criação original? É original, original. O cara é bom, o cara é bom. Bom... Ué, brilha, brilha. Vamos falar, hein? Posso falar? Ó, peraí. Um homem pediu pra instalar uma internet com 100 mega, mas, surpreendentemente, veio com bem mais velocidade. Qual é o nome do filme? Então, por favor, qual é? O nome do filme é Gigalã por Acidente. É Gigolô por Acidente. Gigalã, entendeu? Entendi, mas o nome do filme, porque tem que existir um filme. Nossa, velho. É Gigolô por Acidente. O pior é o gabarito. É, exatamente. A premissa, né? Cara, agora eu vou te contar uma péssima também que o Wander me contou hoje. Na hora do almoço. E ele falou assim, ó. Eu vou contar uma ruim. Eu falei, você tá avisando que é ruim? Porque as que você conta é ruim de qualquer jeito e você não avisa? Ó, ele falou. Quando vai começar o verão, o que o Faustão fala? Quando vai começar o verão. É, conta a peça, começar o verão ali com o Faustão. Eu acho que eu sei. Ah, é? Eu vou deixar você... Não, não, fala, por favor. Por favor, peraí. Quando começa o verão... É, o que ele fala? Provavelmente foi essas férias, bicho. Não, não, não. Mas é boa, é boa. Melhor que a dele. Então já desce a expectativa aí. E aí, Nanão? Então como é? É, dieta! É dieta, entendeu? Eita, dieta. Puta, né? Essa é muito... Cara, encontrou esse no almoço hoje, bicho. Caraca, velho. Deita! Eu prefiro a minha. É, atua muito melhor, né? Essas feras aí. Agora a gente fez uma aqui desse tipo, que quando saiu o rumor que o Apple Watch ia ter tela de safira, a gente falou... O que o Faustão falaria? É a safira, meu! O que é a tela de safira? É muito melhor. Mas é muito específico. É, muito específico. Muito específico. Bom, muito... Mas quanto mais específico, melhor. Muito obrigado pela sua primeira participação aqui no Lupa. Espero você mais vezes aqui. A gente quer demitir o Kenji e colocar você pra contar a piada ruim aqui no Lupa. Obrigado. Vi os comentários aqui do pessoal. O pessoal me recebeu com muito carinho. Eu tô vendo aqui também, viu? O pessoal tá... Vou embora. Cadê? Tô indo embora. Valeu, meu querido. Na próxima a gente faz convívio. Falou! Falou. Ai, caramba. Tá aí. A autoridade... A autoridade das piadas ruins é ele aqui, então. Ele é o ministro... Ele vai ser o ministro... Ainda bem que não é uma live instantânea. Ainda bem que não é uma live instantânea. Nossa, a turma já tá... Valeu, foi. Eu tô indo embora. Que horrível. Até piorou o frame rate aqui agora. A gente tá chegando nos 10 FPS. Vê o que dá pra fazer aí, Tejada, depois.